E aí gente, é o Lucas HD, nesse vídeo eu estou ensinando como você vai conseguir o emblema do arsenal aqui no The Hunt Não, o emblema da The Hunt aqui no arsenal Primeiro você clica aqui, aí você vai ter que fazer uma missão de infiltração Bem, para quem sabe o mínimo de FPS você vai conseguir fazer a missão facilmente Então é só você clicar aí Aí agora você vai ter teleportado Aí vai ter isso aqui Tá, então é isso Então é isso, aí você clica aqui E Tá, se você quiser você pode pular, né Agora o que você tem que fazer, você vai ter uma pistola, acho que você não pode morrer Aqui você não pode fazer nada, então O que resta é fazer a missão lá mesmo, tá Colocar o gráfico assim Pode chegar de longe Tá, o que você tem que fazer é isso Tem um Blast Hummer Que é o meu, né Você se invade aqui, né Ah, então tem que fugir sem ser Tem que invadir sem ser percebido, né Olha o cara ali Olha o cara ali Matei Tá Aí você pode pegar mais arminha, né Isso aqui é útil É uma sniper Tá Agora como é que eu invado Ah, tem aquilo ali, né Tá Tem outro ali Errei 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 Então o que você tem que fazer Tem que invadir isso aqui, né Cara E eu acho que eu não posso invadir não Então o que eu faço Acho que tem que invadir essa propriedade aqui Essa fábrica Então tem que chegar aqui de longe Tem vários guardas aqui Matei Matei Aqui também Lá também tem outro Desculpem aí pelo barulho, gente Que é desocupado passando com a moto Então Tá Então acho que agora eu já posso invadir, né Tá Tem ninguém que nos arredores Passar aqui Tá Tem um cara ali, ó Ali, ó O cara foi alertado, tá vendo Não era pra eu ser alertado, não Não era pra ele ser alertado, não Agora vários outros vão atrás de mim O que eu vou fazer Peguei a arma aqui já Pior que não era pra eu ter largado essa Isso aqui é uma sniper, tá ligado Mas é isso Tá, vamos tentar invadir aqui logo Isso aqui vai ser fácil Aqui eu subo Como é que eu subo, velho? Subo aqui Como é que eu mato esse cara Ele tá dormindo, né Tá dormindo, é Então O que que eu faço agora? É que eu invado isso aqui Descobri a missão, né Cara Tô Tô aqui Mas e aí Tem alguma coisa aqui? Acho que tem ali, ó Aqui? Aqui sobe, tá vendo Matei Tá Tá, mano Eu não sei o que que é pra fazer direito Mas o que importa é que eu tô aqui em cima Matar esse cara aqui Tá Tá bom, gente Ó Vai ficar um bobre de fundo Então vamos me botar Vocês só vão seguir no meu espaço, beleza? Tá Eu conheço essas ruas bastante bem Mas as ruas de segurança provavelmente mudaram Cuidado E deixe de sair de frente E aí Vamos lá. 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 Tá, gente. Você tem que achar esse cartão laranja. Agora você vai ter que hackear esses negócios. Vamos ir hackeando 100%. Agora eu vou continuar. Vamos lá. 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 Vamos lá.